Então, no vídeo anterior, eu renderizei o menu principal e o menu de cena Agora, eu vou trazer aqui somente para marcar o loop, estou dentro do After Effects ainda Então, eu vou trazer aqui somente para marcar o ponto de loop Porque eu quero fazer a anotação Deixa eu ver aqui, está onde vem a animação A animação termina aqui em 10 segundos Vou marcar aqui 10 segundos o menu principal 10 segundos, certo? No caso é 0,10 Vamos trazer aqui o menu de cenas E procurar aqui onde fica o loop Deixa eu ver Não, desculpe, é isso aí, está certo Menu de cena Poxa, não trava não Menos de cena Em 9 Não, não, não Deixa eu ver É, em 9 Em 9, é isso Então, eu vou marcar o ponto de loop aqui em 9 Deixa eu conferir se é isso mesmo É, em 9 sim 0,9 Então, cenas é o loop 0,9 Só de querer saber Posso fechar o After Effects aqui E vou abrir aqui o Encore No caso, eu estou utilizando o Encore CS5, certo? Mas pode ser o Encore a partir da versão CS4, se eu não me engano Não, espera aí Deixa eu fechar aqui o Encore novamente Eu vou abrir o After Effects aqui Porque, se eu não me engano Eu tenho outro ponto de loop Que é o ponto de loop do menu de bônus, né? Então, eu estou esquecendo Então, eu estou anotando aqui Que é o menu de principal 10 segundos O menu de cenas É 9 segundos E falta o menu de bônus, né? Então Vou criar duas vezes aqui no After Effects mesmo Ainda Vou procurar aqui o bônus, entendeu? Porque senão, não Não dá certo Aqui, ó O bônus aqui, poxa Quero marcar o ponto de loop aqui também dele Isso aqui é o bônus, ó Está vendo? Isso aqui é o Esperar terminar o loop Subiu, apareceu as fotos Tudo, os textos todos Ok? 9 Não, 10 segundos mesmo Está certo 10 segundos Você quer só o ponto de loop É É Só passando na agulha, né? Enquanto você ver Parou, né? Você pode marcar o ponto de loop Você que escolhe, na verdade Então É 10 10 segundos Então, também O bônus 10 segundos O bônus Beleza É isso aí Vamos lá Agora sim Vamos lá pro Encore É Se inscreva no canal Visita o site Fotoembranco.com.br E atingue o template desanimado E template para vinheta Ráudio Caracteres Pro show Produz E outros Beleza Vamos criar um novo projeto aqui Colocar aqui É Meu DVD Fechar aqui Em DVD Power Dá ok Yes Substituir Pois bem Vamos aqui em geral Cadê geral? Certo Vamos clicar duas vezes Criar o menu Já vou nomear aqui para o menu principal Menu principal Vou clicar duas vezes aqui também Criar um outro menu Menu cenas Novamente aqui também clicar duas vezes Menos e menu bônus Certo Certo Vamos trazer agora Os menus Criar o botão direito Imposte a sete E vamos procurar aqui E vamos procurar aqui O bônus Menu de cena E menu principal Abrir O processo é o mesmo do outro vídeo Dos vídeos anteriores que eu fiz Vamos aqui Menu principal Só por ordem mesmo Menu principal Vamos aqui Vamos aqui Segura algo Segura no alt E Joga aqui Certo Vamos agora Menu de cenas Pega o menu de cenas Segura alt Clica Arrasta E solta Menu Bônus Vamos aqui no bônus Segura alt Clica e arrasta E solta E vamos lá Já que nós estamos aqui Bônus Então vamos selecionar o bônus Vamos aqui em motion E o loop de bônus é É dez também né Beleza Deixa eu ver É É isso Dez Dez é o loop aqui Certo O que é o loop Vamos agora para Cenas E vamos selecionar cenas aqui também Em motion Em motion Cenas é Nove Zero Zero nove Esse é o menu de cena É o loop aqui Vamos para o menu principal Seleciono aqui para visualizar É Dez Motion aqui também Vamos colocar Em dez Beleza Beleza Vamos agora Então no menu principal Vamos adicionar os botões Deixa eu ver se tem algum botão Botões aqui Que pode servir Não está muito Deixa eu subir aqui Se tem algum botão aqui Que posso usar Não Deixa quieto É melhor fazer o mesmo Vamos fazer lá na No after effect Ou no menu photoshop Então aqui no menu principal Vamos clicar aqui Nesse tigre Aqui em cima do photoshop Clicar E esperar Abrir o photoshop Aqui Para mim fazer aquela Highlight Que é o mesmo sistema Crio uma pasta Né Nomeia para Mais Tal Vou mostrar aqui Poxa Não trava não Hein Não trave Vou criar uma nova pasta Clicando aqui Essa pasta Vou nomear para Parêntese É Mais Fecha parêntese Né Seleciono a pasta Vou criar uma highlight Aqui Highlight Não importa o tamanho Que depois eu posso editar Olha Tá azul Né Eu vou voltar Eu vou mudar aqui Para uma outra cor Por exemplo Eu posso colocar Esse pink aqui Só para você ver Que não É você que escolhe a cor Aqui Só para você ver Claro Não vai combinar Mas é para você ver Então aqui eu vou nomear Para É parêntese Igual Um Fecha parêntese E nomeia Coloca lá É Meu DVD Só um exemplo Se é o nome Não importa qual nome Se coloque Vamos aqui Mudar a opacidade Para Esse aqui E posso esconder aqui Tá vendo E vou simplesmente Vim aqui em file E salvar Salvei E vou procurar Onde Não não Mentira Aqui ó Vou até fechar Esse photoshop Aqui para não ficar Muito pesado Aí Tá aqui ó Eu vou marcar aqui ó Tá vendo Apareceu Só que eu jurava Que eu tinha feito Colocado azul Eu jurava Eu tinha colocado Vermelho Estranho Enfim Já ficou assim Não sei por que Vamos É Aqui vou colocar Iniciar Fazer a mesma coisa Ctrl C E Ctrl V Igual Toda pesquisa Que eu supurrei Que ganhou milhões Ctrl C E Ctrl V Nomear para Seleção Cenas Não completo Não Se não É grande Ctrl C Ctrl V Também E vamos colocar Bônus Aqui Quando eu clicar Eu quero falar para Bônus Para o menu de bônus Vamos mudar Aqui para o menu De Cenas Menu de cenas Aqui E vamos dar O comando Agora Deixa eu deixar Um pouco menor E levar Lá Tá vendo Vou colocar Sena 1 E vou Dar uma Acelerado No vídeo Senão vai ficar Muito grande Pronto Pronto Que eu fiz Sena Eu coloquei O botão Sena 1 Sena 2 Sena 3 Sena 4 Vou criar mais um Para o menu Ctrl V Novamente E vou colocar aqui Menu Vou colocar Voltar Vamos agora Para o menu De bônus Menu de bônus Como aqui 1, 2, 3 Até o 10 Então vou ter que criar 10 botões Claro Se o seu O seu DVD Vai cobrar Adicionar Vários aqui Eu No caso aqui Eu vou mostrar Somente uns 3 Ou 4 Aqui Porque os processos Do restante É o mesmo No caso Se você só tem Um Coloca 3 Vídeos De bônus Não tem necessidade De você criar Esses vários Aqui Lá no After Effects Você apaga Lá Coloca somente 1 ou 2 Enfim Aí vamos aqui Ctrl V Já que eu tenho lá É fazer o mesmo processo Deixa eu pegar Ganhar aqui Opa Ficou grande demais Poxa Olha só Aqui Aí eu vou fazer O mesmo esquema Entendeu Vou lá Bônus 1 Por exemplo E vai Ctrl C Ctrl V Aí eu vou colocar Bônus 2 E tal Bônus 2 Colocar Bônus 3 E assim vai Até finalizar Tudo que você quer Bônus 3 E vamos para o último Agora Bônus 4 Porque os restos Eu não vou fazer Não Porque é o mesmo processo Então Vai ficar o vídeo grande Vai mostrar uma coisa repetitiva Então É isso aí Vou criar mais um botão Aqui para o menu Para o menu Voltar Colocar aqui Voltar 2 Para organizar É isso aí Flip Flip Aí Vamos agora Fazer a As linkagens Rapidamente mesmo Vou tentar fazer rápido Aqui Deixa eu voltar aqui Somente para ligar As highlights Que não está ligada É isso aí Vamos voltar Para o menu Principal Vamos trazer Agora os vídeos Import É agora Timeline Vamos colocar Cadê os vídeos Vídeo 1, 2, 3 e 4 Que eu vou colocar Somente esse E já vamos fazer A linkagem Dos vídeos Vamos colocar O de cena Todos Em vídeo Iniciar vídeo Então eu quero Iniciar vídeo Vai para Claro O vídeo 1 Onde está o vídeo 1 Vídeo 1 Aqui Aí Eu vou clicar Aqui E vou pegar Agora Linkar o vídeo 1 Com O vídeo 2 Vídeo 2 Vou linkar Com o vídeo 3 Vídeo 3 Vou linkar Com o vídeo 4 E o vídeo 4 Eu vou linkar Com O menu Principal Porque eu quero Que termine o filme Claro E volto para o menu Principal Aqui No menu de cenas Claro Eu vou clicar Menu de cena O menu de cena Vai para O menu De Cenas Beleza Ao clicar Deixa eu dar Deixa eu dar uma olhada É Ao clicar Em menu De cenas Ah não Mentira Não vou colocar Agora não Faltando o que O bônus Aqui o menu Principal Então Minuciar Link Para os 4 Vídeo Menu Seleção de cena Vou clicar Vai para Menu de cena 2 Então o bônus Aqui Eu vou linkar Com O menu De bônus Está vendo Menu de bônus É isso aí Então já fez a linkagem Falta Falta linkar Os menus De cena Com os vídeos E o menu De bônus Com o vídeo Que o processo É o mesmo O mesmo O mesmo Clicar no botão direito Vou importar agora As cenas Para não bagunçar Import As timeline E vamos para as cenas Para não fazer bagunça Vamos por parte Aqui eu também peguei Cena 1 Até o 4 Também Repetido E Vamos lá Vou partir agora Para o menu Menu de cena Cena 1 Né Então vamos para Cena 1 Cena 2 Ah cadê Perdi Cena 3 E Cena 4 Beleza E o voltar Claro Voltar para o Menu Principal Que eu quero que volte Está vendo Aqui é bom Nessa parte O que você está vendo O que você vai fazer Nessas cenas Quando terminar Cenas Você quer que volte Para o menu De Cenas A mesma cena 2 Vai para o menu De cenas Acho que deu Para compreender Menu de cenas Também Quando terminar Claro Quando terminar Menu de Cenas Vendo É da hora Isso aqui Porque você está Vendo já O projeto Aqui Agora Vamos dar o comando Agora para o Bônus Menu de Bônus Né Então vamos fazer A mesma coisa Também Deixa eu ganhar Espaço Aqui Como é que eu vou fazer Para importar Aportar ao direito Import Timeline E vamos agora No bônus 1 Bônus 2 3 Cadê o Cadê o Bônus 4 Poxa Tem não Mas enfim Vamos deixar só esses 3 mesmo Cadê Entrava Não Aí Vamos aqui Em Bônus Ah não Mentira Pode ser aqui Vem aqui No meu Bônus Bônus 1 Vamos para onde Bônus 1 Bônus 2 E como só tenho 3 bônus Aqui 3 vídeos Vamos Bônus 3 Se eu tiver Colocado aqui Esses 4 Eu ia até O 10 Certo Terminou o vídeo Do bônus Aqui Que é este Né Vai voltar para onde Para o menu Principal Vamos procurar Aqui Onde está Aqui Vamos voltar Para o menu Principal Ou pode utilizar Aqui Seleciona Vem aqui Do lado Eu acho Mais fácil Isso aqui Aí vamos Para o Menu Principal Termina Menu Principal Termina Menu Principal E voltar Claro Para o menu Principal É isso aí Eu acho Vocês já compreenderam Eu tenho outro vídeo Vou fazer outro Também Em breve Vou estar fazendo O sistema É o mesmo Certo Porém Os outros Eu não vou fazer Bônus Porque O bônus Segue o mesmo Princípio Dos outros Para você Checar Se tem alguma coisa Errada No seu projeto Se você vai Em file E vamos Checar o projeto Chega o projeto Aqui O bônus 4 Ah Está sem comando Então vamos Apagar o bônus 4 Aqui Sem comando Podemos Deletar Aviso Que você errou Vamos ver Se tem algum erro Agora Checa projeto Não Não tem erro Eu vou tentar Dar um preview Aqui Caso travar Eu já vou finalizar O vídeo Entendeu Tomara que não traga Para você Dar uma visualizada Um pouquinho Você vem aqui File E preview Vamos ver Não trave É Está vendo Essa aqui é a introdução Tal Né E vai parar aqui Aqui é a parte Onde vai parar Onde você vai passando Está vendo Olha só O que nós fizemos Lá A highlight Eu não entendi Por que Essa highlight Ficou azul Mas enfim É isso aí Vamos agora Para você Queimar Ou criar A imagem Que eu prefiro Criar a imagem Isso Vamos lá Em build Escolhe o formato Aqui Braille Ou Flash Ou DVD E aqui você Folder Você cria um arquivo Lá no seu computador Uma pasta Com os arquivos Que eu não acho Interessante Dois trabalhos Aqui também chega A ser quase dois trabalhos Mas eu acho Bem mais fácil Imagem Escolhe o diretório Que você quer Né E Travou Poxa Ah Salvar E tal Né Aqui você não precisa Mexer em nada Aqui ó Não precisa mexer em nada Basta clicar Em build Certo Se você não quer Em build Depois vai terminar E você vai ter Imagenizo E você vai gravar Imagenizo No DVD Eu tenho até um vídeo Aqui ó Num canal De como Gravar Imagenizo Utilizando Nero Se não me engano Platino 2015 2015 Não sei 14 Ou 2015 Beleza Então se inscreva No canal Visita aqui Os vídeos Aqui ó Eu já vou voltar Mostrando como editar Esse template Aqui do ProShow Produce Muito simples Vou mostrar Agora mesmo Assim finalizar Esse vídeo Eu vou voltar Fazendo O vídeo Aqui Mais uma coisa Sobre isso aqui Eu vou voltar Mostrando Como editar A capa Por exemplo Esse aqui Tem esse menu Que nós fizemos Aqui Tem esse template Tem um template Que você cola Dentro do encore Vai estar Aparece dentro Da biblioteca Aqui ó Certo Esse menu Tem um template Que você edita Lá no Photoshop Lá e faz a capa Para você imprimir Fazer a capa E também Para você imprimir O próprio disco No próximo vídeo Também A respeito disso Eu vou estar mostrando Como editar Esse DVD Aqui A capa Deste DVD Beleza O link Desse template Vou deixar Na descrição Do vídeo Aqui Eu vou Estar Para você